Eu vejo o seguinte, eu enfrento um problema parecido com o senhor, porque aqui a gente fala de Brasil, a gente fala de soberania, a gente fala de futuro, muitas das propostas do seu projeto convergem aqui para aquilo que a gente prega no Canal de Itaguerra, em tanta gente atacado o tempo todo. Eu queria saber o seguinte do senhor, na sua visão, naquilo que vocês elaboraram no Instituto Sagres, o senhor acha que é possível haver um consenso entre as diversas correntes políticas no Brasil, para que a gente possa concretizar, pelo menos, parte daquilo que é o projeto de nação? Como é que o senhor está chegando? É possível o diálogo? Sim, se não houver radicalização. O nosso problema, não é um problema só no Brasil, inclusive um dos temas do nosso projeto é o futuro da democracia no Ocidente, porque a democracia está, digamos assim, está ruindo por dentro. Ruindo por dentro por quê? Porque as sociedades estão muito divididas. E aqui no Brasil, esse projeto tem condições de prosseguir, e nós dissemos aqui, sempre que houver uma predominância no espectro político, do centro, eu não falo o centrão político, eu falo do centro do espectro ideológico, predominar. O que é o centro do espectro ideológico? É o perfil desse projeto. Ele preconiza a liberdade econômica com responsabilidade social. Ou seja, é o centro do espectro ideológico em que você tem um pouco mais à direita, liberdade econômica, o máximo de liberdade econômica com responsabilidade social. Aí a gente já vai para o lado um pouco da esquerda do espectro ideológico, mas não é a extrema esquerda. Se nós tivermos lideranças políticas no país extremistas, seja fascista, nazista, seja marxista, grancista, seja ultracapitalista, globalista, então vai ficar difícil esse projeto. Mas acontece que a nossa sociedade é uma sociedade conservadora e que quer liberdade econômica, mas tem solidariedade com as chamadas carentes. Só que esse grande contingente populacional precisa predominar. E se isso vai acontecer ou não, aí é a questão do jogo político. Se nós não tivermos uma preeminência desse centro, como eu falei aqui, e que não é centrão político, volto a falar, vai ser muito difícil a gente concretizar esse projeto. Não tenha dúvida. A gente observa o seguinte, quando você começa... Verônica, quer dar uma parte? Quer fazer uma parte, Verônica? Eu vou agora... Não chega mais aqui, Bracão. Eu vou acrescentar apenas aqui, inclusive para os nossos ouvintes, assistentes, o link do projeto, e a gente deixa sempre o convite para que as pessoas leiam, o general já falou isso, tirem suas conclusões, e, além disso, que nos procurem. Vamos aprender a buscar na fonte, a beber na fonte, discutir e saber que isto é uma proposta para qualquer ente da sociedade, seja da iniciativa privada, do Estado, e também são propostas, em especial, para os agentes públicos políticos, porque é um governo que terá capilaridade, condições de implementar um projeto como um todo. Aqui a gente tem, por exemplo, no eixo desenvolvimento, uma quantidade de diferentes temas estratégicos. Um é de interesse da indústria, outro é de interesse do turismo, outro é de interesse de uma outra pasta ministerial, outro é de interesse da matriz energética, da Minas Energia. Então, é que as pessoas, ao ler, ao olhar a sua temática, nas dúvidas, ou agregação de valor também, isso também é muito importante, é um projeto da sociedade, para a sociedade. Claro, com implementação do poder público, em especial, mas que nos procurem. Eu queria só acrescentar isso, que a equipe do Instituto Sagres, dos elaboradores, que coube a nós desenvolver, até porque se tem metodologia própria, metodologia testada há quase 18 anos, que nos procurem. A gente vai ficar feliz em receber essas procuras, até contrapontos, para a gente buscar alinhamento dos agregadores. Obrigada. Obrigado, Verônica.